Tela Quente. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. A evolução do seu videocassete. Telinha. Muita esporte na TV. Na Globo tem futebol, basquete, vôlei, tem Fórmula 1. Na Globo. Velocidade, emoção. Fórmula 1 na reta final. 89. A Globo pega pra valer. E pega melhor ainda num sempre Toshiba. Sempre uma solução melhor.